Eu quero dizer, para as pessoas que estão em casa, com certeza muitos brasileiros estão nos acompanhando, para dizer aos que estão em casa que se você ganha acima de R$ 1.365,00 com a reforma de Bolsonaro, você vai deixar de ter direito ao abono salarial. Presidente, a economia será de R$ 90 bilhões, nas costas de quem ganha, repito, acima de R$ 1.365,00. E para arrumar essa economia que foi feita, o que foi que eles fizeram? Um arranjo. Deram ao agronegócio, aos empresários ricos, R$ 84 bilhões de renúncia fiscal. Tirou dos pobres para dar aos ricos. O nome disso, presidente, é safadeza.